O presidente Lula vai ser o próximo presidente do G20, o grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo e a União Europeia. A cúpula do G20 será realizada em Nova Delhi, na Índia, no próximo fim de semana. O presidente embarca nesta quinta-feira. Ele vai receber a presidência do grupo, que é rotativa, do primeiro-ministro indiano Narenda Modi e fica no cargo até o final do ano que vem. Como presidente do G20, o Brasil vai coordenar reuniões e grupos de trabalho. Estão previstos discursos de Lula nas duas primeiras sessões e no encerramento. Durante a presidência, no G20, Lula vai priorizar as pautas que o Brasil defende na política externa, como combate à fome, à pobreza e às desigualdades e o desenvolvimento sustentável. A guerra na Ucrânia e as tensões entre a China e os Estados Unidos também estarão no centro dos debates. O governo chinês confirmou hoje que o presidente chinês, Xi Jinping, não vai participar da cúpula. O país será representado pelo primeiro-ministro Li Qiang, frustrando a aguardada reunião entre Xi Jinping e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para parar arestas econômicas e políticas.